Boa noite pessoal, um pouco atrasado porque como sempre né, a energia, com esse pessoal aqui que tem uma energia assim maravilhosa, com frequência alta, iniciando mais um programa Cristal Cósmico e tá tudo assim meio doido aqui viu, é tudo doido, a energia tá direta que é uma loucura pra gente não ver o que tá acontecendo, uma energia assim sem a gente saber o que tá acontecendo, mas vamos lá, eu tô aqui com o Arthur, boa noite, tô aqui com a Giovana, gratidão Wagner, boa noite pra todos vocês, a gente tá aqui hoje reunido com esse pessoal pessoal, porque eles são, eles tem uma clínica né? Exato, o Instituto, Instituto Equilíbrio 108, olha só que maravilha, os dois são terapeutas né? Isso, exatamente, como tudo iniciou essa vida sua? Então, foi uma coisa assim, como dizem, acho que acontece com todo mundo né, o chamado, tem gente que programa, 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 que quer ser, quer ser, quer ser, a gente corria um pouco dessa situação de terapia, do lado holístico, essas coisas, até porque infelizmente a gente já encontrou bastante situações aí que a gente não concorda, né, de, enfim. Aí aconteceu muito que, assim, quem é espiritualista é desde que nasce, né? Então você que tá aí ouvindo a gente, com certeza já passou por algumas coisas, umas situações diferentes na sua vida, então assim, então bem-vindo ao time, esse timão hoje que tá de linha de frente, quando o Wagner fala que quem tem energia dá interferência, esse Arthur é um deles, se não tiver de equipamento aqui desligado, ele passa, ele liga. Não, mas é verdade, a gente tá com, tô aqui até com o celular na mão, gente, porque o computador parou aqui, simplesmente, tá aqui na frente e ele que dá o retorno pra gente ver como que tá as coisas, como é que tá o áudio, como é que tá tudo, mas não tem importância, isso aí faz parte da energia e... Então, e voltando, né, como que tudo aconteceu, esse lado espiritualista a gente sempre teve e tudo, mas não praticante, como acontece acho que com todo mundo. Aí eu fui casada, eu tenho quatro filhos, aí me dediquei à vida de mãe, etc e tal. Só que o chamado uma hora, né, o universo, ele vem e ele vai colocar situações no seu caminho pra você realmente vir e cumprir a sua missão. E há um tempo atrás a gente começou a descobrir que tinha algo mais pra poder passar, principalmente por esse lado que a gente fala hoje muito do despertar. Então, não é só praticar, não é só você pegar um livro, você sabe muito bem como que é você também, terapeuta, professor, instrutor, dezenas de coisas. Então, a gente sentia muita dificuldade nisso. Eu comecei com uma raiz umbanda kardecista, né, e aí foram acontecendo situações até que isso era muito fechado na minha vida, né, junto com o Arthur, aí a gente se conheceu, divorciei, casei, já tá nove anos junto. E aí veio, a gente era bastante resistente, sabe, Wagner, em relação a isso, a levar pras pessoas por causa do, como fala quando a pessoa, ela mistifica, ela, muita mentira no meio espiritual. E isso daí que... Os falsos profetas, né, que é o mais fácil dizer, né? A verdade dos outros não é a nossa verdade, né? Vamos falar assim. Também, também. E às vezes muitos fazem uma verdade também, né? E aí, isso me fazia, gente, ficar muito resistente nesse lado. Mas, como eu disse, voltando lá atrás, o universo, ele conspira realmente quando a gente tem que levar um algo a mais. Por mais que você corra, né? É. Então, até que veio, há um tempo atrás, o convite pra gente ter um programa que é o Sabe a Magia, né, na Rádio Mundial, como todo mundo já conhece. E dali, tipo assim, bom, saiu de dentro de casa, vamos falar, aquele lado espiritualista, aquele lado de cuidar, cuidar do vizinho, cuidar de não sei o que, a gente gostava, a gente já ia atrás de como, o que que é umbanda, o que que é o candomblé, o que que é... Essas situações de práticas espirituais. Nós começamos com pesquisa, né? Vamos pesquisar a fundo todas as... Por conta própria. A parte de religião, as terapias, porque eu não queria vincular um programa de religião como muitos vinculam na própria rádio. A gente queria uma coisa mais aberta, que explicasse pras pessoas o que a gente passou também, porque é importante a gente aprender uma coisa e passar pros outros pra que eles entendam que aquela estagnação que ele tá, aquele sentimento que ele vem sentindo de, pô, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, foi isso que eu sempre fui atrás. Tem algo mais do que isso que estão passando e eu fui atrás pra descobrir o algo mais, né? Aí as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer desde os seus nove anos. O que, por exemplo, o que a TV Galáctica, o meu programa Cristal Cósmico, é, por exemplo, como foi a sua adolescência, por exemplo, porque tem muitos adolescentes assistindo, tem muitas pessoas que hoje, o despertar tá até hoje, ele continua parado e como foi que você foi descobrindo isso na sua vida, entendeu? porque hoje vocês são os terapeutas maravilhosos, você é uma pessoa que tem, você é uma sensitiva, todos nós somos médicos. Sim. Então, a minha infância e adolescência, aconteceram algumas coisas, como a gente conversa um pouquinho aqui antes, viu gente, nos bastidores, a gente começa a conversar antes, de repente tá quase tudo aqui pra vocês. Então assim, como eu falo, aconteceram situações que com certeza quem tá do lado de lá, adolescente, criança, mãe, presta atenção na sua criança porque ela vê amiguinhos, sim, ela pode sentir medo do bicho papão, sim. Nem sempre são imaginários, né? Exatamente, como às vezes, não indo contra os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? Mas assim, existe muita coisa que a criança vê que é de um lado de uma dimensão que ela tem a visão que às vezes nós mais adultos não temos, a gente perdeu essa conexão. E de pequena eu tinha essa conexão, eu via, eu ia, vamos pôr num centro, tomar um passe, falar pra minha tia, tia, eu te vi duas, então eu via minha tia, eu via o espírito separado, eu via espírito que não tinha lá, e eu queria entender, eu era pequena, e isso foi trazendo pra mim uma certeza que existia o outro lado da vida, ponto. Eu sempre tive essa certeza que tinha o outro lado da vida. Quando eu ia lá pra praia, eu sou mineira, ia pra praia uma vez, duas por ano, marzão, e aí eu chegava lá, eu sabia quem era Iemanjá e eu sentia quem era Iemanjá. Na minha maneira de ver, Wagner, Iemanjá não é a sereia do mar que tá lá nadando, embora eu acredite na sereia. Iemanjá é uma energia. E foi onde eu fui atrás, na parte adulta, pra descobrir o que era o orixá, porque eu não acreditava que o orixá comia, bebia, entendeu? Como que o orixá ia lá e vai comer a comida, pra que tudo isso? Então tem toda uma história atrás de onde eu venho na parte adulta estudar. Porque hoje, você quer saber, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que vir em cursos, pra quê? Pra você aprender com pessoas que tiveram uma história de vida. Eu, na minha adolescência, foi uma infância, uma adolescência bastante complicada, enfim, questões de família, um, outro, cada hora de um lado, entre pais e mães, sofrendo. Mas eu sempre tive aquela coisa no coração, o seu coração sempre pro lado do bem, entendeu? Nunca prejudicar ninguém. Isso assim, eu preferia me prejudicar do que prejudicar a outra pessoa, entendeu? Então eu ficava magoada, aquela situação toda, tinha muitos pesadelos que não entendia, mas eu não ia atrás e não tinha uma instrução, que é o que eu falo. Pai, mãe, vocês que estão assistindo, olham para os seus filhos, às vezes eles estão precisando de uma energização, de uma orientação, sim, espiritual, e cabe a vocês. Eu não tive isso, então pra mim foi muito mais difícil trilhar esse caminho. E logo eu já casei com as adolescentes, eu casei, já tive filho, então eu fiquei mãe, né? Aí eu fiquei mãe, um monte de filho, e aí você vai deixando esse lado só por curiosidade. E aí depois que passa outra dessa fase complicada, vem esse lado de pesquisa, de querer entender. Tem um lado místico, eu quero entender. Tem um Deus, como que é esse Deus? Então essas perguntas eu me fiz muitas vezes, mas infinitas vezes, que é o que o adolescente faz, mas na minha época, há 48 anos atrás, 30, na época eu estava com 16, eu tenho 47, não tinha internet, hoje a gente tem. Então você, adolescente que está aí assistindo a gente, você tem hoje um mundo aqui, nas suas mãos. A gente não tinha nem livro direito, concorda? Então a gente, pra gente pesquisar e saber, era um parto, entendeu? Então foi assim. Foi assim, e isso que foi legal, né? Porque, veja bem, como você, nisso tudo, você tem dois filhos que seguem o A você, né? Que tem uma visão legal, né? Um intuitivo. Isso. E um outro que tem a visão, né? É, o Daniel, eu tenho quatro, dois totalmente céticos, um que é engenheiro e fala assim, eu acredito, você abre assim, testando as coisas, mas a gente respeita, tudo tem a hora do despertar. Todo mundo tem o tempo certo. E os dois mais novos ficam ali, um deles, que é o três, é o quadro do Tractal. Tractal um, dois, três, quatro, então o Tractal três, ele, eu sabia que ele era tipo médium, que ele era sensitivo, desde a barriga. Eu não sei te explicar. Lógico, ele já falava com você, né? É, pode ser. Ele já falava com você. É, e ele é diferentão, assim, ele é muito na dele, ele tá com 19 anos hoje, a mais nova vai fazer 17 agora. Então, assim, é, o mesmo tempo que eu falo pro pai prestar atenção e dar uma direção pra um filho, eu não fiz isso com os meus filhos, desde pequenininho. Vamos rezar, vamos na missa, vamos no centro, vamos não sei o quê. Mas eu apresentei, entendeu? E eu não fiz isso porque lá atrás eu tinha, não só eu, mas o pai deles era totalmente reticente. E quando o casal não anda com a mão juntada, então a gente fica meio assim, não quero impor. Impor é diferente, impor religião a uma pessoa é muito complicado. Por isso que a gente brinca em rodinha, vamos falar assim, a gente não discute futebol, a gente não discute religião, a gente não discute cor, time. Não tem isso. Porque cada um vai se enquadrar. Eu aprendi a aceitar justamente esse lado deles, mas eu apresento. Eu apresento os banhos energéticos, você tá muito carregado, vai lá tomar um banho, você vem da balada, vai lá tomar o banho azul e assim vai. Pois, às vezes eu falo. Entendeu? Pra respeitar. Aí cada um fica ao critério se quer seguir ou não, né? E você, quando tudo aconteceu na sua vida, você deu uma história longa ainda. Eu dei. É o Arthur Tempo. Quando eu era criança eu também via as coisas no quarto, né? Numa casa que eu morava quando eu, desde criança, que foi lá pra área da Leopoldina, né? E aí eu via as coisas no quarto, tudo, e eu tinha um problema que eu era sonâmbulo, né? Quando eu era pequeno. Todo dia eu tinha ataque de sonambulismo, né? E era dureza. Aí meu pai teve bastante trabalho comigo, porque era toda noite pesadelo, e gritando, e vendo as coisas. Até que depois, mais pra frente, quando eu comecei a entender um pouco mais a espiritualidade, que eu comecei a praticar meditação, que eu sempre gostei dessa parte mais pra linha oriental, assim, que é meditação, essa parte de reiki, tudo. Tanto que depois, mais pra frente, acabei sendo convidado a fazer um curso de reiki, e eu acabei virando reikiano. É lógico, é um cara que tem você, que tem o dom da cura nas mãos, né? Se pega e coça direto, essa mão que não para de suar, não tem outro jeito, né? Pega fogo a mão, né? Não tem outro jeito. A mão dele, Wagner, é assim. Aí, se eu não tava praticando, dava interferência em equipamento, o tempo todo, dava interferência, a lâmpada apaga, a lâmpada acende, aí vai acostumando, até que se não posso trabalhar, as coisas não... Você sabe que essa parte é uma parte já de extraterrestre, né? Apaga até a luz da rua, do poste, até. A gente tem a Karen, a Karen queima até a bateria de carro. Aconteceu já, às vezes, quando ela foi morar comigo no começo, ela começou a queimar tudo dentro de casa, eu falei, você vai ficar do lado de fora, pá, com isso que está dando prejuízo pra mim. Aconteceu um fato interessante, quando a gente tava na linha de Kardec, tinha outro atendimento de Dr. Fritz, no local que a gente ia, né? Na alburada. E aí, tava tendo um encerramento, e eu tava perto dos equipamentos, só que os equipamentos estavam desligados da tomada. Que era o equipamento de som, e ele tava desligado da tomada. E aí, começou da interferência no equipamento, dando microfonia, aquele barulho, o pessoal, Arthur, para de brincar com o equipamento. Eu falei, eu não tô fazendo nada, o equipamento tá desligado da tomada. Tava desligado da tomada. Então, é complicado. O negócio tá meio incrível. Gente, e o que vocês me falam sobre esses ataques que estão tendo agora, com o sagrado feminino, com as mulheres, que você vê que começou o mês de janeiro, e vocês que são terapeutas, estão recebendo muitas mulheres que estão tendo ataque... A grande maioria é mulher. A noite. E... Quer dizer, estão se revelando, né? E pior, estão atacando as mulheres, não é os homens. Não. É, porque... Como você disse, pelo sagrado feminino, o que acontece? É... Na minha maneira de ver, tá? É, como que ele vai induzir a pessoa a sair da linha, não do tempo, da linha de filosofia dela. Certo. Causando pânico ou ilusão. Isso. Porque tem as mulheres que ainda gostam, se conectam com essa energia e acontece de gostar da situação. Você sabe melhor do que ninguém. Então, agora, tirar de quê? De dentro da normalidade, de dentro de uma positividade, e eles vão atacar. Estou atacando, eu tive caso de crianças com 11 anos de idade. Entendeu? Da mãe chegar e falar assim, tá acordando com dores, tá acordando com dores, e era ataque espiritual na criança. Então, faz um ancoramento, faz um passe, vamos falar assim? Não. E a criança parou de ter. Então, se orar e vigiar, a pessoa tem que ter consciência. O que a gente tem hoje é que a vibração do nosso planeta hoje, do nosso cidade, do nosso país, tá vibrando em sexo, drogas e rock'n'roll. Se a pessoa não tá sendo assediada pelo lado sexual, de até promiscuidade, e não é legal, porque quem sabe sexo, sabe que o sexo ele é sagrado. Enquanto a pessoa não vê que o sexo é sagrado, tudo isso vai acontecer, ela vai abrir porta pra tudo quanto é energia negativa atingi-la. E vai começar no astral e vai trazer amanhã, no dia seguinte ela acorda desgastada, mal-humorada, e vai ter dezenas de coisas e vai interferir. É verdade. Esse é até um ponto que eu passo no workshop que a gente realiza, que eu falo exatamente sobre essa parte da interferência que tá tendo com ondas de frequências em hertz que estão mandando pros seres humanos, a interferência que vem tendo no cérebro. O próprio Nikola Tesla já falava que o ser humano pode ser, em determinada posição do cérebro, você pode conduzir o ser humano a cometer atos que ele não quer. Você pode induzir ele a fazer aquelas coisas. Aí o que que acontece? Basta a pessoa estar freqüencialmente apta a absorver aquela frequência. Quanto mais baixa a frequência... A frequência é jogada no mundo inteiro pra todo mundo. Se você está apto a colher essa frequência, você vai colher e você vai ser manipulado sem saber. Eu sempre falo, orai e vigiai, orai e vigiai. Ah, Giovana, não sei rezar pai nosso. Não é rezar somente, né? Vai lá e evolução do jeito que você quiser, quer falar com o Buda, falar com Deus, falar com o Shiva, mas fala, entendeu? Conversa, vai lá e faça uma meditação, limpa a mente do ódio, do rancor, sabe? Você tem os cursos aqui, você sabe que às vezes tem palestra aqui. O pessoal, às vezes, não quer pagar uma palestra, não fala bem de dinheiro mesmo, porque eles acham, muita gente que está assistindo a gente, acham que o terapeuta holístico está levando paz, amor, união, tem que fazer tudo de graça e não é assim. Porque, sabe aqui, o que a gente estava falando? Luz paga, internet paga, água paga. Os equipamentos todos que tem aqui dentro, lógico. Então, assim, a gente quer levar, criar essa consciência, mas não. Aí, voltando lá, o porquê de tantos ataques. Porque a pessoa, ao invés de ir no curso desse, deixar de tomar uma cerveja no final de semana ou no churrasco, é o que eu sou a favor, eu como carne, eu tomo cerveja, mas tudo com medida, tudo tem a hora. Eu não preciso tomar 50 latinhas de cerveja, duas para mim já está ótimo, entendeu? Eu acho que tudo com medida, tudo tem que ser equilibrado. E tem gente que não, tem gente que não vê esse lado, não quer. Quando eu falo estudar, quando eu falo para a pessoa ir lá e falar assim, gente, vamos nos tornar um ser humano melhor, porque você estando bem, vai fazer bem para você, vai fazer bem para ele, a sua vizinha, o seu, tudo. Vocês já foram para pensar? Nós somos um, parece assim, uma velinha. Eu sou uma vela, né, de luz. Estou aqui segurando, eu sou de luz, tá, gente? Vamos falar assim, estou trabalhando, mas a luz está aqui. Aí você pega, leva o conhecimento para uma outra pessoa, aquela pessoa acendeu uma luz, e outra, e outra, e outra. Já imaginamos no planeta todo mundo acendendo a sua luz interior? Não. Para não ter o que? Domínio, ataques. Você parou para pensar como que você é dominado? Como que o seu sagrado, você mulher, o seu sagrado feminino, ele é atacado? Atacado através do quê? Do amor, principalmente, que você tanto busca, e você não encontra o que a gente chama, eu, pelo menos chamo, de dedo podre. Por quê? Sua frequência está onde? Você vai atrair quem? O quê? Do seu lado. Quer uma coisa boa? Começa a trazer de dentro de você, entendeu? É, não adianta a pessoa mentalizar, né? Só, ah, eu estou fazendo o dia inteiro mentalização positiva, mas nada dá certo na minha vida. No final da frase, a pessoa se sabotou, né? Verdade. Então, você pode ver o que a Giovana estava falando da bebida, pode ver qual que é o corredor que mais cresce no mercado. O que está maior é o de cerveja. É, lógico que é. O de cerveja está gigantesco. Bebida é o corredor que mais cresce. Por quê? As pessoas estão preocupadas com bebida, e churrasco, e festa, e ouvir música. Só que essas músicas que as pessoas estão ouvindo, todas têm frequências que trabalham simplesmente com o chakra básico, que é com a energia do sexo, energia do vício, de drogas, e são, chega e trava todos os outros chakras. Aí a pessoa não vai ter energia nenhuma. A caixa de bateria que você é, em vez de estar doando para o lado positivo, você está doando para o lado negativo. Você transpassa a sua energia para o próximo, para as forças do mal. Eu gosto, Wagner, de dar sempre um exemplo, para quem está vendo a primeira vez, quem já está no despertar, já sabe do que a gente está falando. É, a TV Galática é uma também psicologia, o despertar também. O despertar, ela traz informações. Eu já aprendi muito com a Karen, principalmente sobre os arquiturianos. Lembra que eu te falei? Foi ela que falou lá, os detezinhos na minha cama, entendeu? Que eu achava que era três velhinhos, não é? Nossa, a Karen falou, então é, né? Então, assim, a gente vai descobrindo. Só que nem todo mundo está aqui, que nem o Wagner com a TV, com tudo disposto a levar isso para vocês. É o que a gente fala, tudo tem um custo. Então, o que a gente quer trazer aqui, o que ele também quer com o trabalho dele levar para vocês, é o conhecimento. Por isso que o canal é aberto. Então, ó, compartilha com o pessoal, veja com o pessoal, sabe? Porque isso é muito importante. Quanto mais a gente levar essa luzinha para dentro, essa sementinha de luz para dentro de cada ser que estiver ali, hoje pode ter, sei lá, um milhão de pessoas aí em ascensão. Amanhã, se você levar, compartilhar o que está vendo aqui, já serão duas milhões de pessoas. O que eu tento falar para as pessoas é assim, eles falam, mas você é terapeuta, você tem um espaço holístico, você tem a TV galáctica, aí você traz terapeutas que fazem quase a mesma coisa que você, você tem pessoas que nem vocês têm sua rádio, aí você fala, ah, mas eu posso falar da minha rádio? Aqui você pode falar da sua rádio. Eu perguntei. O que você quiser, porque nós estamos reunindo as pessoas, tem cliente para todo mundo, tem pessoas para todo mundo, não adianta você ser egoísta. Por exemplo, ó, passei com o Dorinho, olha, mas daí eu estou vendo que o que vocês precisam, eu não posso resolver. Eu vou passar para a Karen. A Karen fala, mas olha, eu acho que você tem que passar. É, assim mesmo. Eu acho que você tem que passar com a Rússia, porque eles têm uma ferramenta. Vai dando continuidade, que vai, é assim, é igual uma mata virgem, você vai desmatando, você entrou a primeira clareira, aí você vai no segundo patamar e assim vai, gente, degrau. Ninguém começa o primeiro e já vai para o décimo. Conta para ele da história da paz, da paz de areia, é importante. Ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar de você. Sim, afinidade. É afinidade. Cada um tem um. De repente a maneira que eu falo cai a ficha em vocês que estão aí, a maneira que o Wagner fala, etc. Uma coisa que a gente combinou muito nos nossos programas é que, assim, eu não gosto de ficar firulano, igual eu gosto que tem, eu vejo que tem muito apresentador por aí que quer ficar firulano, falando muito nome técnico. Igual, eu sou arquiteto de formação também, eu fiz arquitetura, mas eu, por acaso, né, da vida, né, eu acabei indo para esse lado agora da terapia por uma imposição. Foi chamado mesmo, foi chamado. Uma imposição espiritual, né? Então, o que que acontece? Esse ponto é muito importante que as pessoas precisam entender que a espiritualidade, quando você começa um chamado, você tem que ir atrás. Porque a nossa vida aconteceu muito isso, eu e a Giovana. Eu tentava um negócio, a partir do momento que o chamado foi aberto, eu precisava necessariamente cumprir a minha missão espiritual de cura. E, ó, gente, não é todo mundo que tem missão de cura, não é todo mundo que tem que ir no centro, que tem que dar passe, que tem que ir lá receber um doutor Fritz, não é todo mundo. Às vezes a sua missão é você doar uma energia dentro do centro, às vezes você é um doador energético dentro do centro, às vezes você é aquele que vai fazer a oração, a condução. Não, cada um tem o seu papel dentro da espiritualidade, a espiritualidade não é uma coisa fechada, só aquilo e todo mundo igual. É igual o X-Men, né? Cada um tem o seu superpoder. Nós somos X-Men, né? Todos nós somos médios, né? Sim. Todos nós somos médios, cada um tem seu dom. Sim. Alguns tem mais, alguns tem menos, mas todos têm. É, o desenvolvimento, a expansão. A pessoa chega hoje pra passar com a gente e ela, de repente, acha que você pode resolver tudo, ela acha que tudo vai acontecer amanhã e não é assim. Não, não. A partir da hora que você faz um tratamento, você joga no universo. Então, tem a lei, se você tem merecimento, se tá no seu livre-arbítrio... E outra, a pessoa tem o péssimo costume de achar que vai num centro e acha que o pai de santo tem que resolver o problema dela. Vai numa igreja, acha que o pastor ou o padre tem que resolver o problema deles. O que que acontece? Aí você vai lá, recebe um passe, né? Num preto velho, num caboclo, aí ele vira e fala pra você, olha, mas não fica mentalizando aquilo, toma cuidado e faz oração. Por quê? Porque a sua mente, você tá se automacumbando, pra falar a verdade. Então, você tá traindo aquilo. Não adianta você ir lá fazer um epó, sei lá, com o pai de santo, ir lá, faz uma desobsessão com o padre, o que for, e você volta de novo nessa linha de pensamento. Você vai sair do lugar, deu uma semana, você voltou de novo, com tudo nas costas. Ou a gente, que no caso eu abro o tarô cigano, o baralho cigano, eu já falo e já fica claro pra todo mundo que é uma orientação, é um direcionamento. O caminho que vai escolher trilhar vai ser você. Eu posso tirar livro, ó, você vai vir uma boa entrada de dinheiro, vem o prosperidade, não sei o quê. Aí a pessoa chega lá e vai pensar assim, da tarde, comer pipoca, desculpa. Eu brinco com ela que é uma meio ressonância espiritual. Aí o baralho não vai ser mitioso, não é. Gente, eu falo pra vocês que é assim, o jogo do baralho cigano é o seu espiritual, passando a frequência pro espiritual da pessoa que está jogando, automaticamente ela está virando o baralho e ali a pessoa que está jogando o baralho, ela não pode mentir e muito menos omitir. Ela tem que falar do jeito certo, acalmando-se o consulente e passando aquilo que é. Porque senão é tirado o dom da leitura, porque muita gente lê com a apostila do lado. Não, você tem que ler com o sentimento, com aquilo, com aquela energia. Lógico, tem também a parte na apostila que serve pra algumas pessoas, porque tem o casamento de cartas e isso é uma combinação. Lógico, lógico, né? Então, o meu, no caso, é totalmente intuitivo. Eu nunca fiz um curso de tarô nem nada. Mas é o que eu te falo, aconteceu. Então, se amanhã eu vir aqui pra dizer, Wagner, eu quero um curso de tarô, eu venho, entendeu? Até a hora. Então, assim, é o que eu falo. E outra, o quanto isso é importante, o quanto estudar é importante, a pessoa vai poder discernir. E entender o que tá acontecendo. E entender o que tá fazendo. Isso que você acabou de falar é muito importante, porque às vezes... Por exemplo, o meu curso, eu ensino a pessoa a ler com a espiritualidade. Isso que é o importante. Eu falo, ó, eu dou uma apostila. Se você quer aprender do jeito que quer jogar, que nem a mim, eu vou te ensinar a ler com a espiritualidade. Você solta essa frequência, essa energia que tá dentro de você. Porque quando você olha pra pessoa, você tem que captar aquela energia dela e jogar o baralho em cada carta, por exemplo, que a gente tava falando. Por exemplo, a carta da foice. Alguns entendem que é uma carta negativa, alguns entendem que é positiva. O caixão também. O caixão também. Morte ou recomeço. Gente, recomeço. Recomeço, o caixão também, né? Renascimento. Então, tem muita coisa. Depende muito do tarô também. Cada um trau uma mensagem diferente. E um ponto importante que, às vezes, as pessoas não sabem, Arthur, mas como que foi dado o start? Como que você sabe que estava na hora, assim, de você começar a exercer essa sua missão espiritual? Você vai perceber que o chamado é bem nítido. Isso no filme do Matrix, eles falam muito, que é o processo repetitivo na sua vida. Se você tem um processo repetitivo que está acontecendo, esse ciclo é sinal que você, o universo está te falando. Tem algo errado. Muda. Então, ele vai colocar a situação. Ele está impondo uma situação até a pessoa acordar, acordar literalmente e falar assim, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Então, no nosso caso, era assim, eu abria um negócio, dava três meses, o negócio caía. Aí, eu ia lá e buscava outra coisa. Aí, eu começava a fazer outra coisa, dava três meses e o negócio caía. Aí, eu ia tentando, tentando, até que um dia eu falei para a Giovana, tem algo errado, tem esse processo repetitivo, vamos ver o que aconteceu. Aí, a gente começou a estudar e viu o local, o que a gente deveria realmente fazer. E outra coisa, ficar, como eu falei, ficar fechado dentro da espiritualidade, não levar isso como a gente leva hoje, como a gente está tendo prazer, obrigada mais uma vez, estar aqui é uma honra, porque a gente já acompanhava e, de repente, a gente está aqui do lado de quem a gente vê, é maravilhoso, é gostoso, é coisa de força, entendeu? É bacana. Então, assim, aí, o comprometimento nosso de levar, quando houve o convite. Aí, as coisas aconteceram, foram dois anos maravilhosos, em um ano, começou o negócio de atendimento aqui, aí veio o Instituto Equilíbrio 108, que hoje a gente tem lá na Zona Oeste, e, agora, está a Rádio Equilíbrio 108. Então, assim, é muito bacana como o universo vai te colocando as coisas que... Isso, complementando, né? Primeiro, começou com a rádio... Vai dando upgrade na nossa... Essa rádio é uma rádio web. É uma rádio web. É uma rádio rádio. E qual é o nome da rádio, assim, para o pessoal procurar? Equilíbrio 108. 108. É, 108. Ela vai falar de tudo. Nós estamos... A rádio acabou de nascer, gente. Está duas semanas no ar. Ela está duas semanas no ar, com músicas, a priori, escolhidas a dedo, para trazer uma motivação, para trazer coisas bacanas, uma frequência legal. À noite, a programação, a partir, acho que da semana que vem, né, Arthur? É. Vai entrar uma parte só de mantras, para você poder conectar, dormir, relaxar. Da meia-noite às seis da manhã vai ser meditação e mancaras, para a pessoa poder dormir energeticamente bem. E nós estamos fechando a grade agora, a grade comercial, Dorin, com o programa Sabe a Magia. Vai ter o Momento Sabedoria, que é comigo, com o Arthur também, que vai ser um... A gente vai levar trechinhos de dois, três minutos, indicação de livros, de cursos. Olha, gente, Dorin está fazendo tal coisa, entendeu? A gente quer fazer isso, está nascendo toda essa grade, e vamos ter todas as quintas-feiras, às oito ou nove da noite, eu preciso ver, mas tudo vai estar lá. Vai ser publicado esse final de semana, já, a grade. É, o programa com a Ana Sharp, é muito bacana, você deve conhecer a Ana, ela apresentava com a Maurício Júnior, ela fez... Inúmeros estudos de paranormalidade. Inúmeros, há 40 anos, ela já faz estudos de paranormalidade também, de ufologia, etc. e tal. Veio da época do Arigó, ela que trouxe o Arigó, a Mira Midem, sabe? Imagina, a Mira Midem eu não tive o prazer, eu sei que ele está vivo, mas trazendo a poeta dimensão, sabe, materialização na sua frente. Que maravilhoso, né? Thomas Green Morden. Então, assim, são pessoas que tudo ela trabalhou, pesquisou também, igual a doutora Gilda Moura, né? Que também é fantástica. Então, assim, a Ana vai estar com a gente na rádio, às quintas-feiras, à noite, e às terças, às 8 horas, também vai ter o Geraldo Lernos Neto, que a gente vai estar com a parceria com o canal dele, transmitindo pela Rádio Equilíbrio. Gente, e vocês são de que região? Zona Oeste, ali. Noroeste, entre Norte, né, Arthur? A gente está, tem a Lapa, a gente está na ponte da Rodovinha Anguera, ali no Parque São Domingos, ali. Às vezes eu falo para as pessoas que é mais fácil, que é uma região que todo mundo conhece, um bairro que todo mundo conhece, que é Pirituba, que está lá próximo, né? Acho que é mais conhecido que, acho que Brasília, até Pirituba. E vocês mudaram uma clínica que seja uma clínica, né? Isso, é assim, eu sou apômetro da Quântica, o Arthur também, e aí, com essa história que veio o Instituto, a gente tem lá, os aparelhos, a gente trabalha tanto o lado espiritual, da pessoa, e com os aparelhos com a biorresonância. Então, assim, é um tratamento alternativo. A gente não promete cura para ninguém, mas a gente promete um bem-estar. Isso eu sei que acontece, entendeu? E a gente trazendo essa consciência, trazendo esse bem-estar para o dia a dia da pessoa, é óbvio que ela vai ter uma melhora em todos os sentidos e os aspectos. emocional, sentimental, financeiro e espiritual. E um ponto importante, né? Todos os problemas psicológicos, acho que se você for listar, pelo menos uns 90% começa no espiritual, né? Na verdade, é chamado de distúrbio espiritual, né? Que era o que eu tinha de epilepsia quando era jovem, e eu fui curado no Kardec, né? Que era um distúrbio espiritual. Muita gente está tomando remédio, tomando várias coisas, e não sabe que pode ser um distúrbio, pode ser um furto, que pode ser cuidado, né? Como foi no meu caso do sonambulismo, quando eu comecei a praticar meditação e a me conectar corretamente, acabou o problema do sonambulismo. Então, são situações bastante que todo mundo teve experiência. E quando você disse que tem... Por que você está trazendo terapeuta? Vai virar concorrente? Eu também não penso assim, não. E lá atrás, antes de abrir o instituto, porque assim, tudo eu estou perguntando, tá gente? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Porque a gente quer fazer uma coisa bem bacana. Como eu falei, eu sou muito coração, eu sou muito, sabe? Mas eu sou coração, mas eu não sou tonta. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que Jesus deu um lado da face pra bater, que eu vou dar o outro. Não, eu não vou dar o outro. Na verdade, eu não vou dar nenhum. Pode me chamar de ruim e que eu estou indo contra alguns princípios. Não. Até Jesus teve um momento de ira dele, até Jesus teve um momento de justiça dele. Então, é conscientização. Então, eu sou consciente que eu estou num planeta que é dual, num momento que é dual, que eu experimento o lado bom e o lado ruim. Eu opto pelo lado bom, no meu ponto de vista. É lógico. Eu não sou 100% assertiva, como todos os terapeutas falam, aquele que tem coerência fala, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha verdade. E dentro da minha verdade, quando eu falo que eu faço tudo de coração, eu acho muito bacana, eu também levava a terapeuta para os meus programas. Entendeu? Acho que isso é complemento. Acho que isso é conhecimento. Não gosto daquele jeito que a Giovana fala, mas eu gosto do jeito que o Wagner fala, do jeito que Anabel fala. Anabel, maravilhosa. Eu acho que o pessoal tem que se unir, que é uma família. Sim. É uma família. E essa família é grande. Gente, é muita gente, para vocês imaginarem. Os espaços holísticos, institutos, clínicas, não estão vencendo. Porque é muita gente, e poucas pessoas, que hoje, acredita no seu terapeuta, que hoje, ela acredita no seu tarólogo. E outra coisa, não é vergonha, pessoal, também, você procurar um psicólogo, só para conversar. Não é vergonha você procurar um psiquiatra, porque mesmo eles, também procuram um pouco da sabedoria quântica, da sabedoria espiritual, para mexer, para trabalhar com vocês. Quantos de vocês, só precisam conversar? Tem muitos de vocês, que não precisam de remédio nenhum. Um banho energético? Gente, quanto que um banho energético, eu tenho paciente, eu chamo de paciente, porque assim, eu lido com carinho, aquela pessoa chega lá, para a gente, ela está doente espiritualmente, ela está doente mentalmente, porque ela está obsediada. 99,99% é obsessão, porque a pessoa está num ambiente carregado, a pessoa anda carregada, a pessoa está magiada. Infelizmente, como eu falei aqui, nós estamos num planeta que tem o lado bom e o lado ruim. Tem muita gente vibrando, em quê? Vibrando, quando eu falo sexo, drogas e rock and roll, eles estão vibrando nisso, estão vibrando no negativo, e não pensam duas vezes em ir num lugar magístico, que trabalha com as entidades trevosas, porque a gente sabe, você sabe muito bem o que é isso, você trabalha diariamente com isso, e a gente sabe que tem gente que vai lá e faz dezenas, dezenas de trabalhos espirituais para conseguir um trabalho, para conseguir um amor, etc. aí passa três, quatro anos, sete anos, a pessoa está lá se engalfinhando, por que será? Então, assim, aí vem e a gente vai e faz, desfaz o trabalho, né, você principalmente pode falar mais disso. Um ponto importante, as pessoas têm que tomar cuidado, que não existe no universo um atalho para a sua vida, né, eu vou pegar um atalho na espiritualidade aqui, vou fazer aquele monte de oferenda, né, para eu pegar um atalhozinho para a minha vida, uma hora vai ser cobrado de você. Então, orai e vigiai. Orai e vigiai não é você ficar rezando, é você modificar o seu padrão mental, você repensar a sua vida, repensar as suas atitudes. De algum jeito você vai ser cobrado. De algum jeito você vai ser cobrado uma hora. Um dia ou menos dia. Puxa um tapete do... É o que eu falo, eu não estou aqui para pegar a carma de ninguém, mas eu estou aqui para ajudar vocês a tirar a, vamos dizer, uma energia negativa que foi feita, passada para alguém da sua família, mandada para você. Para os presentes, né? O pior é que é assim, às vezes passa na família da gente, nós somos pessoas preparadas. Mas vai para alguém próximo que está. Pega o próximo, nosso filho, pega... Pega. Que é na atualidade o que eles estão fazendo, né? Pega quem é o que está mais fraco dentro da família e para afetar. É que nem uma coisa, você cuida de uma família e de repente a pessoa pede para ajudar o marido, pede para ajudar a esposa, mas ela esquece de às vezes colocar isso aí no nome dos filhos, porque aí você começa a trabalhar naquela família. Exato. Você tem que trabalhar com a família. Tem, eu sempre, minha linha de trabalho é, primeiro o seu ambiente. O seu ambiente, ele tem que estar seguro. Sim. Blindado. Senão não adianta. Aí você se blinda. Aí você está bem, equilibrou, aí você vai começar a cuidar de quem está ao seu redor. É. Mas você cuidando, só que tem muita resistência também. Tem passagem. meu filho não gosta, o meu filho não toma o banho. Ai, meu marido detesta isso. É, eu encontro muito isso. Faz ele tomar um banho, defuma a casa, mas aí entra esse lado de energia que, gente, eu acredito, 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 porque já aconteceu comigo, acontece com paciente que vem conosco com feedback, entendeu? Porque a gente que é terapeuta, toda semana lá, no meu caso, é semanal o atendimento com os meus pacientes. Toda semana a gente tem o feedback que acontece. Então, a gente sabe realmente o que pode auxiliar, o que não pode. Onde que a pessoa está tendo sucesso porque ela conseguiu fazer tudo blindando o seu ambiente. É verdade. Entendeu? Então, assim, tudo isso é bacana. E quando eu quero voltar lá, linkando o que eu estava falando para você que tudo eu começo a perguntar, um dia eu pensei assim, falei assim, meu Deus, tem um monte de espaço holístico, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Abrir mais um? Né? Eu tive uma, não foi uma projeção, mas foi uma meditação. Eu saí do corpo, mas não saí, tipo, viagem astral, não dormi, eu tive uma meditação, uma conexão tão forte dentro de uma caverna, de repente, me vi num deserto com um homem gigante do meu lado que eu não via, eu só ouvia e sentia a presença. Isso aconteceu comigo, eu falei assim, o que acontece comigo eu não tenho como contestar. Eu posso contestar o do vizinho, mas o que acontece comigo não tem como. Aí ele pegou e falou assim, olha a sua volta. aí eu estava no deserto. Aí eu só vi a terra, só vi a areia, eu olhei aquele mar de areia, aquela sombra, aquela coisa atrás de mim e eu ali, naquele sol escaldante. Aí ele falou assim, pega essa pá. Eu olhei do lado, não tinha a pá, mas de repente a pá apareceu. Ele falou assim, agora eu quero que você pegue essa areia. Enche a sapá. Eu fui lá, tá, enchi a pá. Aí eu olhei, agora você olha para esse monte que está aí na sua pá. esse monte de areia, cada grão que está aí são os que você vai ser responsável em ajudar. Agora, olha ao seu redor de novo, quantas pás que vão precisar para poder ajudar cada grão de areia desse deserto, que são as almas que estão aí. Porque enquanto você está aí encarnada, tem mais 10, 15, 20 em alma atrás para poder ser encaminhado. Então, assim, quando a gente fala com um consulente, quando a gente fala com um paciente, a gente está orientando um, mas tem mais 10 em volta dele. É lógico. Mas eu não sabia disso, né? Eu achava, eu imaginava que poderia ser. Então, no dia a dia foi isso. Então, quando ele me mostrou a pá, me caiu por terra aquele medo. Então, eu vou abrir o instituto, eu vou fazer o que eu puder, entendeu? Para poder levar esse conhecimento. O que a gente tem lá? Eu tenho atendimento normal, como eu falei, e aí um dia da semana o que a gente fez como troca? Tem pessoas que a gente sabe você melhor do que ninguém. Isso é uma filosofia minha. A pessoa não tem dinheiro e eu vejo que realmente é verdade, porque eu não vou atender aquela pessoa que quer tomar cerveja ou ir viajar ou comprar o tênis de marca, aquelas coisas. Porque eu acho que tudo tem a sua hora, entendeu? Então, a gente fez um dia de ambulatório com valor popular. Então, a pessoa que realmente quer se ajudar e está sem, ela vai nesse dia, entendeu? E aí, assim, vai lá e faz se vocês quiserem, depois tem lá no site tudo bonitinho explicando. E aí, tem os dias normais de quem quer o dia pra ir, o dia que é mais confortável. Aí, vai pagar a consulta normal, entendeu? E eu sei que o tempo está curto. Já é. Tem três minutinhos para vocês. Eu sou tão rápido. Você aproveita, passa o telefone, passa o endereço. Eu sou o pedido, eu sou o pedido. Então, vamos lá. Para quem quiser achar a gente, Instagram, FIU, no Facebook, é Equilibrium 108, é bem fácil. Equilibrium. Equilibrium 108. O nosso canal do YouTube também é fácil, é Equilibrium 108. E o nosso site é InstitutoEquilibrium108.com.br. E a nossa rádio é Rádio Equilibrium108.com.br. É bem fácil. Tudo Equilibrium 108. Está bem sugestivo. E o nosso espaço está lá na Rua Joaquim Oliveira Freitas, 1070, na Zona Oeste de São Paulo. E o nosso WhatsApp é 11943735451. Isso aí. Que legal. Eu quero agradecer a você. Não, eu quero agradecer a você. Eu que agradeço pelo convite. Ele vai lá na rádio um dia. Espera. Você vai? Um dia eu vou lá. Você vai? Pra xixar a gente? Nós somos ovinho, ó. Nós somos sete e xixi com o Brião. É isso que eu não posso. A gente dá um jeito de... Só pra encerrar, teve uma vez uma coisa que aconteceu. Deus abençoe. Muito agradeço pelo trabalho. Eu estava no Instituto lá e um dos mentores da Giovana veio e falou pra mim assim, você acha que você está acendendo só pessoa física aqui? Você acha que esses mantras que você deixa tocando o dia inteiro está cuidando de quem? Tem gente espiritual que vem aqui só pra ouvir os seus mantras e pegar energia. É lógico. Encaminhamento. E ser encaminhado. Quando você monta qualquer coisa, espaço, instituto, você monta um pronto-socorro espiritual. Onde eles são socorridos, né? Onde os médicos trabalham espiritualmente, onde os extraterrestres, eles também vêm ajudar e levar pra nave... E aí foi onde me mostraram que tinha fila na rua pra atendimento, já do espiritual, já também. Isso é verdade. Pessoal, Olha, gratidão, obrigada por tudo. Desculpa alguma coisa. Namastê. Um beijo. Desculpa do quê? Um beijo. Até quarta-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.